Esse vídeo se baseia no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do François Fanon, que foi um ensaísta, filósofo e psiquiatra da Martinique, uma das ilhas do Caribe. E é um problema transdisciplinar, mas a gente vai falar aqui um pouco voltado para a parte estética, a parte artística, por assim dizer, e cultural. E, bom, no título já diz, né, que é uma questão também estética, né, a questão da máscara branca, que o negro tem que se colocar para o ascender ou para entrar num nível de humanidade, do branco e assim por diante. Ele fala que, o Fanon, que o negro está numa espécie de zona do não ser. Mais que a gente pode se transformar e superar essa zona, né, e um autêntico ressurgimento pode acontecer a partir daí. Mas é preciso tomar uma consciência do que é ser negro. E aí ele fala da experiência da linguagem. Esse é o primeiro capítulo, o negro e a linguagem. Na verdade, é sobre esse primeiro capítulo que eu vou me debruçar, que a linguagem fala exatamente dessa força simbólica, né, a gente, como que a gente pensa, é um modo de pensar, né, portanto é um modo cultural. No vídeo anterior eu falei sobre descolonização, decolonização e lembrei do Inhangatú, né, que foi uma língua brasileira falada durante séculos aqui no Brasil, que vem do tronco do tupi e que ela foi sistematicamente apagada para a inserção do português, né, para a gente falar o português. E o que significa a gente falar português, né? A gente tem que, ao falar português, trazer todo o peso da cultura portuguesa, né, da cultura do colonizador, né? Então as palavras, o que elas significam, como que a gente pode reinterpretá-las e assim por diante. Então o Fanon fala o seguinte, ele cita Nietzsche, né, dizendo o seguinte, a infelicidade do homem, já dizia Nietzsche, é ter sido criança. Então a criança negra já passou por todas essas situações de opressão que a gente conhece muito bem, né, não precisa nem falar. E essas situações de opressão geram o que o Fanon fala de um complexo de inferioridade. E esse complexo de inferioridade se dá a partir, inicialmente, do problema econômico, né, a pobreza e, seguidamente, por um processo de, que eles chamam de epidermização da inferioridade. De se achar inferior e que é preciso colocar uma máscara branca sobre a pele negra para se sentir um pouco superior. Então é preciso reagir a essas forças, né. Então, a linguagem é fundamental para isso, né. A linguagem é essa forma da gente lutar e que, muitas vezes, como eu estava falando antes do Inhagatu, né, que foi sistematicamente apagado, o Fanon fala do francês, né, porque eles são um território de domínio francês, martinica. E como que esse francês, ele entra em embate com o patuá, com o crioulo e línguas que o negro da martinica fala, falava e fala. E como que, para se falar francês, é uma forma também de se embranquecer, né. Então, ele comenta, por exemplo, que quando um alemão ou um, por exemplo, vai aprender a falar francês, ele pode ter dificuldades, né. Mas essas dificuldades são totalmente compreensíveis. Afinal, ele tem um background, ele tem uma história, né, ele tem uma história cultural forte. Então, aprender francês é difícil, né. Mas o martinicano, por exemplo, se não falar francês corretamente, ele é imediatamente criticado, né. E isso acontece com os colonizados, né. Então, você tem que falar, hoje, por exemplo, se você não fala o inglês correto, num lugar onde se fala inglês, você pode ser ridicularizado. Mas, ao mesmo tempo, os estadunidenses não falam outras línguas e se acham muito superiores, só por falarem o inglês. É claro que, dessa maneira, assim, é uma forma geral da gente falar. E o Fanon também fala o seguinte, não é porque eu estou falando de um problema negro que todos os brancos são iguais, né. Não é que eu estou falando de todos os estadunidenses, né. E ele fala o seguinte, por exemplo, se a gente tem um problema no corpo, um problema no rim, mas o pulmão está tudo ok, então a gente vai falar do rim, né, para tentar resolver esse problema, né, para tirar essa enfermidade desse lugar, né. Então, é claro que, né, não estamos falando de todos os brancos, nem todos os estadunidenses. E é aquele famoso meme, assim, nem todos, né, quando a gente fala de algum branco, né, de um racista. E é o chove nem todos, né. Muita gente fala sobre isso, que o Fanon também fala no livro aqui, né. Podem ter pessoas reclamando, mas é claro que ele está falando de um problema de uma parte grande de pessoas, mas é um problema direcionado, né. Então, ele diz, por exemplo, que o negro se comporta diferentemente quando está perto de um branco, quando perto de um negro. Ele sabe que essa diferença é uma consequência direta da colonialidade. Então, ele reitera, né, não é preciso apenas conhecer o problema, né, da colonialidade. É preciso transformar, né. Todo povo colonizado, isto é, todo povo no seio do qual nasceu um complexo de inferioridade, devido ao sepultamento de sua originalidade cultural, toma posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura metropolitana. E aí, ele diz o seguinte, na Martinique, por exemplo, quando se diz que uma pessoa fala bem, ela diz, fala-se como um branco. Na França, ele diz, falar bem é falar como um livro. E ele fala desses aspectos. Como quando um negro fala muito bem, ele é temido. Ele tem armas, né. Então, a partir dessa ideia, todo idioma também é uma forma de pensar. Então, ele sabe como o inimigo pensa, né. Sabe como o colonizador pensa. E, mas ao mesmo tempo, fala-se muito, estigmatiza-se o negro para controlá-lo, né. Então, o que se diz, por exemplo, a oralidade é um fato na história negra, né. Nós valorizamos a oralidade e isso é uma força. Mas, ao mesmo tempo, pode ser usado da seguinte maneira. Ah, os negros valorizam a oralidade, gostam de falar. Mas, isso falar é uma fase infantil, né. As crianças falam. Os adultos já escrevem. Então, tem sempre uma forma de proposição de diminuir o negro, né. Ele diz o seguinte. Mesmo que exista um Gilbert Grantian escrevendo em patois, a coisa é rara. Então, falando, por exemplo, desses eventos que a gente tem que valorizar, né. Por exemplo, há algum tempo fui no Paraguai e fiquei muito encantado, né. Porque lá se fala o Guarani, né. E se fala o Guarani corriqueiramente, além do espanhol, né. Então, isso é uma força muito grande, né. E poetas escrevendo em Guarani, fazendo músicas, pessoas fazendo músicas em Guarani. Isso é uma força cultural, né. Ele também comenta dessa seguinte forma, de como o cristianismo, às vezes, também é usado. Então, o negro é aquele povo que foi amaldiçoado. É o povo que... Ou os amarelos, né. Ele diz o seguinte. Amaldiçoado pelos seus pecados. Está na Bíblia, como se fosse uma coisa, né. Factual. Então, é sempre essa forma de estigmatizar o negro. Por exemplo, quando o negro comenta Marx, já se fala, né, o branco. Nós educamos os negros e agora eles se voltam contra os seus benfeitores. Imagina como eles são, né. Ingratos. E aí, reforça, assim, na verdade, a gente não pode esperar nada de vocês, né, dos negros. De um modo geral, essa questão da linguagem é que ele aborda nesse primeiro capítulo do Pele Negra, Máscaras Brancas. E eu acho muito importante, porque fala dessa questão simbólica, né, fala da questão de como que a gente pensa, né. É um modo de pensar, né. Falar é um modo de pensar. Então, assim como no Brasil existiam mais de mil línguas antes dos colonizadores, dos portugueses, e franceses, e holandeses chegarem, né. Existe uma força nessas línguas, né, e tudo isso está interligado. O capítulo diz, então, é que é preciso não só apenas saber sobre essas coisas, mas ter o intuito de mudá-las. O capítulo diz, então, é preciso não só apenas saber sobre essas coisas, mas ter o intuito de mudá-las.